Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor Marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura o uísque e amor Copão de plástico Seu sorriso ságico Olhar emblemático Nenhum matemático resolveu esse calor Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da pote Já tem um mês bolando um plano Um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fufu E foi o maior prejuízo que a pró cego levou Dinheiro é pra quem tem preço Eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou Metade do setor doendo Beijo dela Tenho gosto de remédio com veneno Já partiu dez mil corações no meio Arregaçou que esse Goiás inteiro Dançou em cima de várias saveiras Foda-se o dinheiro Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura o whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Tem um matemático Resolviu esse caú Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te leva dentro da ponte Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te leva dentro da ponte Tudo que ela quer fazer, pô, eu faço acontecer Pra pessoas não nascer, eu troco a lua de lugar Faço até uma privete, levo lá pra Jurerê Com quatro gramas de MD e chamo a Loki pra tocar A boca dela é tão comum, mas o beijo dela é foda Tipo o gosto de gin com gelo, limão e soda E seu design é diferente, essa nave não aceita carona É tipo as poste GT2 com a traseira cantona Eita vidinha cigana que me leva pra você Que me prende a noite toda nesse seu mesmo rolê Eternizamos momentos, nosso filme sem dublê Tipo romance com perigo que eu pago pra ver Tem coração de carro forte, carrega a riqueza de um maluqueiro Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Misturo uísque e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolveu esse caô Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL